Música Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos a mais um gameplay Desta vez temos aqui o Panzer, é um fantástico RPG gratuito através da Steam Eu criei aqui esta personagem, C.C.Cubic, esta é um tanque Vamos então fazer Entra World para vos mostrar como é o gameplay deste fantástico jogo Vamos fazer play Ora então, estamos aqui, já no meio da ação Ora, comece morto Como é que é possível, eu comece já morto Cá está Uau, grande maluco Ora, os que tem a bandeira azul Nas costas É basicamente O inimigo O inimigo tem sempre uma bandeira Uma Bates nada, chaval Toma E esta olhe é da boas Ah não, agora vai começar Capture and hold point Ok Vamos Para a loucura Ui, já vem aqui dois ou três Para acima de mim Ui, melhor, tem calma Toma Ai, incha porco Tá fostes Estamos a seguir bem Ah, graças Já ias Estamos a ir para o ponto da azul Ai, veio-me embora o meio deles Fizeram uma folha, no instantinho Vou fazer respawn Ora, eu sou a equipa vermelha Estamos a ganhar neste momento Ora, respawn E vou eu Ora, a ação Tá aqui no meio Dá-me a impressão Graças Como que vou ali? Ui Tomas elevando a boca? Calma velho Já taves Já tas Tu já tas Tem lá, calma Já tas, olha Pimba Toma Incha Ai, fui Que graças Estes pequeninos São os range São os jogadores Que atacam de longe Aí estão eles Toma Já vas-te na boca Já vas-te na boca, chaval Vas-te todo lançado? Ias Tau Bimba Cá fostes Não querias fumar nada, né? Bora Ui Estava amassado, gajo Siga para bingo Eu vou a este Este faz ao outro Então vai, gente Troca Não fujas, não Ah, não Já fui Tá rinhido Espetáculo O homem é ali a mandar pisos Como se não vêsse amanhã Boa, boa magia Eu vou pela direita Ver se consigo Firmar aqui alguém Ó Cá estão as meninas Tau É neste momento Essa boca Incha porca Toma Já fostes Ah, congelou-me A gaja Porra da gaja Tau Toma Tuba Alta Alta Fightans Não, não, não Ah Fui por pouco Não dá para fazer tudo sozinho Aquilo era um DPS Bem Vou aqui ajudar o pessoal Vou já para cima deste Não fujas Não pensas que vais Tau Ai, xa Se tê certo Se tê apanho Bailhante Oh Deixa eu ir para aqui Fazer o que Ah, porra Já que há As gajas Toma Incha porca Toma Toma Fone Que se a gaja não morre Está mesmo Derrige a gaja Olha isto Tumba Tumba Ah Tudo contra mim Não dá Assim não dá mesmo Mas acho que está muito interessante Tem vários modos de jogo Este por exemplo foi um Caption and Hold E os gajas estão a ganhar E os gajas estão a ganhar Ok, vou ter que ir o campeão Vamos lá para cima deles Onde é que há maluca Não fujas Já eras Fiz-me aqui uma Trapzita Bem jogado Bem jogado Muito bem jogado Tenho de conseguir matar aquele gajo ali atrás Os rangs para mim são muito fixos Os rangs para mim são muito fixos Uma personagem muito fixe Mas também os DPS está Está nice Olha, estamos de volta em outro mapa Estamos em Alvampyr Vamos tomar controle de alguns pontos E defender outros Alguns foram por cima Outros vão para baixo Eu vou para baixo Vou então Acelerar então o passe E ir para a ação Estamos então A tomar controle 3 para 1 está difícil Calma, calma, calma Toma Levas-te uma bisca Cá fostes A recuperar a nossa energia de tanque Cá está Vamos avançar aos poucos e poucos Antes de Phinex No meio da ação Este phinex Lançou-te uma bisca Para cima de mim Toma 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 Ah, foi um Ah, foi um dos porcos Um cargo de ataques Um cargo de ataques matou-me Um cargo de ataques matou-me Estamos a defender bem o nosso objetivo Vou se calhar talvez ir por cima Para ver como é que isto ia dar Tem que estar a andar por trás da ação Vai, bora, bora Vou contigo Arranca Vamos apanhá-los todos pelas costas E aí É mesmo assim Olha aí Já Cá ninguém Aqui um Já era Cá ninguém Apera Por quê? Apera 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 Diferia Posso Apera 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 É Apera Apera Cá, não, não. Não, não... Não deu, não deu. Foi boa, foi boa. Muito legal. Vamos tentar de outra forma. Se calhar agora pela direita. Eu não fui. Vamos tentar apanhá-los por trás. Vambora lá. Ah, poste! Mas já vinhas tudo lançado, não era? Ah, fostes! Abre a Pristinix! Daqui um, taqui um, taqui um! Já era, cheval! Toma! Já foi, já foi, já foi! Uhuuu! Siga! Ah, tava aqui atrás de mim! Despertinho! Vem cá, mano! Bate para aí, olha! Au! Não fuja, anda cá! Então, não se foge! O que é isso, velhote? Tu vens? Então, toma! Ah, sacana! É pá, agora já são mais! Não vem ninguém comigo! Acontece, acontece! Sei lá, vi! Ao menos consegui retardá-los um pouco! Sete, seis, cinco, quatro! Vá lá! Responde! Rápido! Não! Não dá! Dá-me a impressão que a minha equipa está lhe a dar! Ai, espetáculo! Estas foram bem espertas! Não fujas! Não fujas! Onde é cá? Onde é cá? Não fujas! Não fujas! Aquele! Deu-te frosques! Ou vem! Já vem aí! Não! Eu vou já para aqui! Vou já afirmar neste olhar! Tau! Calma, calma! Ih! Estou bem no meio deles! Ai, chaval! Tudo contra mim! Calma, calma! Estou bem no meio! Eita! Tudo em cima de mim, mano! Curtir-me um pouco! Ora, este já estava! Tumba! Aguentei o máximo que pude, espero que a minha equipa fique orgulhosa. Ok, 3 segundos, vamos então, outra vez para o ataque, embora nisso. Vou aqui com esta caramela. Vamos continuar aqui a corrida para o flanco. Cá estão, olha, já estou a ver uns quantos, olha, pum! Não fujas, anda cá! O que está? Aventura! Ao invедь em mim! O que está? Ah! Tem! O que está bem? É. Da onde foram os porcos? Estou quase com os porcos. Ui, já era. Veio duas jubiscas e já era. Acontece, acontece. Ao menos ainda consegui empurrá-los máximo para trás. Muito interessante. E pronto pessoal. Panzar é isto. Espero tenham curtido o gameplay possível. Para a semana teremos então mais um gameplay. Espero que tenham gostado. Deem o vosso like e favorito. Não se esqueçam também de partilhar este e outros vídeos nas vossas redes sociais. Subscrevam o canal. Procurem-me também no Facebook e no Twitter. Deixem os vossos comentários. Tarei também todo o prazer em vos responder. E é tudo por aqui. C.C. Kobe. O Brennauto. Fui. Tchau, 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 tchau.